E o fim de semana foi de homicídios no interior e na capital. Um homem foi morto a tiros na avenida São Paulo, zona norte de Aracaju. Durante a ação, uma criança também foi atingida. No Conjunto Paraíso do Sul, no bairro Santa Maria, um homem foi alvejado e morreu no local. Homicídio também em Pacatuba, em uma localidade conhecida como Bororó. A polícia investiga os três casos. A polícia investiga os três casos.